Ô galera, eu tô indo treinar com um cara e o cara vem com um papo de Lázaro, mano. Tô querendo saber de Lázaro, velho. Porra, a notícia... Quem é Lázaro? Quem é Lázaro? Quem é Lázaro? Mas só falam disso agora, mano. Vou dar licença. Salve, galera. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Vou voltar aqui na área. Vamos puxar um treinão de peito e tríceps. Vamos ver se esse maluco aqui consegue acompanhar. O que você tá fazendo? Chamando o dog. Então é isso, galera. Eita, foi mal. Nem apresenta. Isso é um merda, né, mano? Eu vou treinar contigo. Eu vou gravar contigo e eu pouco se pudendo. E eu bem aqui atrás. Aqui é o Rodrigo do Projeto de 90 Dias. Vou deixar aqui no card, antes e depois dele. Se você tá chegando agora, vai lá depois desse vídeo assistir. Que o vídeo ficou sensacional. Hoje o molecão tá bemzão. Pá, bonitão, coxagrante. Coxagrante. Coxudo. Só que se você visse o Rodrigo há um tempo atrás, mano, você chorava de dó. Não era tudo isso, não. Rodrigo, a moral, mano. Eu demorei 21 anos mesmo, mano, pra me tocar, né, viado? Ele foi 21 anos, magro. A vida dele começou agora, né, Rodrigo? Não, ano passado. Ano passado, né? Pô, eu conheci o Digão numa situação assim lamentável, mano. Era triste. Vai tomar no cu, pô, pô. Porra, é mó cena que eu tá criando. É mó novela, pô. Não, mas eu vou ter... Não, mas eu vou ter... Não, a cena lá nem sabe, meu, mano. Tá uma largada ali, ó, no chão. Moleque era magrão, mano. É que eu não me dedicava, né? Só tava saindo pra beber e comendo fora. Mas comer comida do melhor não significa que eu tô me alimentando da melhor forma, né? Não, eu tô brincando. O Rodrigo era magro porque ele era relaxado mesmo. Então, galera, aí a gente vai puxar um treinão aqui de peito e tríceps. Vamos começar no supino. Ei, você quer puxar o treinão hoje? Bora. Vamos fazer o seguinte, você vai puxar o treino, Rodrigo. Demorou. Firmeza? Você vai falar, meu, faz, porra... Se você não aguentar, você fala. Olha lá. Tá se ouvindo pra cabeça já. Mas, primeiro, Rodrigo, ó, você vai puxar o treino. Você vai falar assim, ó, vamos fazer esse exercício quatro séries. Vamos, porra, vamos dropar, vamos dar estrelinha. Tudo que vai puxar o treino. Beleza? Qual que vai ser o primeiro exercício? Supino reto. Supino reto? É. Demorou. Pessoal, vamos começar no supino reto aqui. Eu gosto bastante. Primeiro, a gente vai aquecer, né? Só com 10 quilos de cada lado. Beleza. Quando eu aquecer aqui, nós vamos colocar o peso adequado que eu e o Voto pegam. E vai terminar de fazer o supino reto e já vai emendar na flexão de braço, tá ligado? Eu gosto de fazer isso porque eu sinto o meu peito de verdade no outro dia. Às vezes eu pego 30 quilos aqui, beleza, eu faço, no outro dia parece que eu tô suave. Parece que eu senti meu peito, bem, eu tô sentindo. Mas não é com tanta intensidade, igual quando eu termino aqui já começo a fazer a flexão. Regaça, né, velho? Regaça demais, demais. Eu sinto toda a parte do meu peito mesmo. Então eu gosto de fazer isso aqui. Então vamos começar aqui, ó. Aquecimento. Caralho. O molequeu tá bravo, velho. Galera, já aquecemos, tá? Fizemos duas repetições até a falha, né, Rodrigo? Isso. Agora vai começar a vera, colocar uma em 25 cada lado. Só bora. Música Esse exercício tá pago. O bichão já começou daqui de jeitão já. Olha aí, pessoal, faz esse exercício aí que é muito bom, mano. Força demais, vocês vão ver. Isso é louco, mano. Não tem comparação, viado. Calma que eu tô com dificuldade até pra segurar a câmera. E qual que vai ser o próximo exercício, Rodrigo? Agora é supino inclinado. Vamos levar a barra pra lá, né? Já começar a fazer ele. Tá, vai ser quantos séries? É três. Três séries também? Aham. Demorou, hein, então. Acompanha aí, galera. O treino tá sinistro. Acompanha aí, galera. E aí, qual o próximo? Esse aqui eu já fui espancado já. Vou falar pra vocês. É difícil acompanhar o volta, tá ligado? Treino de peito assim é difícil mesmo, tá ligado? Principalmente inclinado. O pino reto até foi. Mas, tipo assim, no caminhar do treino é mais difícil mesmo acompanhar. Você é louco. Mano, agora é o deitado, né? Esforçando o peitoral, concentrando bastante o peito, focando nele. Pega bastante também, ó. O nome é Crucifixo, né? Crucifixo. Vai ser quantas séries aqui? Três séries eu faço sempre, tá ligado? Três séries? Demorou. Vamos pra cima. Vambora. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Pessoal, encerramos o Crucifixo. Nós fizemos três séries ali nas doze repetições, por ali, treze. E agora nós vamos fazer o Crucifixo aqui. É um exercício assim, tipo assim, eu já tô meio que exausto. Não consigo pegar tanta carga porque é meu último. Vamos que vamos. É isso. O negócio é dar o sangue, dar o seu máximo. Se você der o seu máximo, independente se vai pegar cinco quilos, cem quilos, velho, é o que tá valendo. Vamos lá. E aí pessoal, terminamos o treino de peito, né? Finalizamos e vamos continuar agora com o treino de treino. Vamos para o exercício normal mesmo, né? Cordinha, o bote vai começar. Fazer cordinha? Quanta série vai ser? Quatro séries, né? Quatro? Isso, quatro de doze. Vou colocar a carga aí, as barramentas ilegais, vou fazer quatro vezes e é isso, vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu